Galera, eu fui convocado pra ser da equipe Zenon e ajudar eles porque eles estavam em apuros E eu sou um Ryuga, como vocês podem ver, eu já tô aqui como Ryuga e eu nunca fui um Ryuga na minha vida E é a primeira vez que eu vou ser Ryuga e vou participar dessa guerra Como vocês podem ver, Konoha já tá bem destruído porque teve umas tretas, vixi, teve muita coisa, teve muita coisa Mas eu acabei de chegar em Konoha, o Arthur falou que ia vir me buscar, mas ele ainda não chegou Mas já... Hirashin Então, né? Então, né? Mano, o cara me veio me buscar com o Rinnegan Supremo Se eu errar, perdão, mas eu acho que é a Gambai E de Suzano O, perfeito, mas você não falou que tava fraco, mano? Então, mano, primeiro de abril, pô, primeiro de abril Ah, não, 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 faz sentido, faz sentido Hoje é dia primeiro de abril, né, mano? Tamo gravando primeiro de abril, véi, tô muito bonitinho como Ryuga, mano Olha isso, véi, olha isso, tô muito lindo Mas, Arthur, fala aí pra gente o que a gente vai fazer, então Então, mano, primeiramente, eu já quero te avisar que eu sou o cara mais forte e rico do servidor Então, cê sabe, né, velho? Com toda certeza, né, mano? Desculpa aí, ó, marcas de batalha na sua roupa já mostram o quanto você já conquistou aqui, véi Sim, mano, tá vendo essa condom registruída? Ah Então, isso tudo aqui foi um plano meu, véi Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse tempo que cê não tava aqui Mas, então, mano, você é um Ryuga, né, pelo que cê me falou e tal Sim, eu sou Ryuga Então, o meu trabalho aqui é te deixar forte Afinal, cê acabou de chegar, então a cena é tão forte assim Então, meu trabalho vai ser te deixar forte Mas, então, cara, primeiramente, seja bem-vindo a Zen, não, velho? Você vai conquistar tudo aqui com a gente, mano Você vai, literalmente, você vai conquistar o topo aqui sendo da Zen, entendeu? Ah, mano, muito obrigado Eu me senti uma pessoa muito importante nesse exato momento Então, mano, mas você é, velho, você é Mas, então, desce aqui, mano Que, tipo, o Hokage, ele tá online, tá ligado? Então, a gente não pode passar tanto tempo aqui em Konoha Senão ele vai vir atrás da gente Mas, então, muita coisa aconteceu no mundo ninja Muita coisa mesmo Essa destruição aqui em Konoha Cê não tava aqui, mas teve a reunião dos 5 Kags E a gente invadiu essa reunião A gente destruiu tudo, como cê pode ver aqui Eu tô tudo pegando fogo Essas águas aqui também Foi Konoha tentando parar nosso estilo lava, velho Muita coisa aconteceu, mano Eu vou te mostrar também como é que tá o Vale do Fim Eu lutei com o Hokage depois Muita coisa aconteceu, sério, velho Você chegou um pouco atrasado Mas eu acho que você ainda pode ser um dos mais fortes daqui, sabia? Não, com toda certeza Eu vou treinar, fique nem doido Cê acha que eu vou ficar pra trás? Ai, ai, ai Seja bem-vindo ao mundo ninja, assim, de tudo, velho Mas, então Muito obrigado Olha a corrida, Naruto Caraca, cê corre com as mãos pra trás, velho Que incrível Isso é uma demonstração de força Absoluta, mano, na moral Mas, beleza Então, cê vai achar uns Um Naruto desse aqui pelo mapa Tá usando seu NPC Isso aqui vai te dar missões, tá? Cê pode pegar essas missões aqui Eu acho que eu cliquei sem querer Eu cliquei sem querer Não, 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 na moral, velho O cara já começa assim Mas, beleza Isso aqui vai até servir pra eu mostrar meu poder, velho Isso aqui é o Momoshiki Um dos mais fortes dos Tsutsuks Eu vou te mostrar uma coisa Afinal, cê é um Ryuga, né, cara? Eu sou Ryuga, eu sou Ryuga Eu consigo, então, pegar o, acho que o Jogan O Karma, não é? Então, eu vou derrotar esse Momoshiki aqui Já vou te dar um presente aqui de boas lindas Já que eu dei um presente pro Lenny Eu dei um presente pro Rony também Eu dei um presente pra, basicamente, todos os membros, né? Então, eu vou te dar aqui um presente Pode crer Eu não vou morrer, não, relaxa Eu acho que um hit ele me mata, mano Mas eu tô aqui Olha, eu também acho que um hit dele te mata, mano Então Ah, não, mano É, mas nesse aqui eu recomendaria você ficar afastado, velho Mas já era, né, mano? Deixa aí, mano Cê tá onde? Cê tá onde? Foi você, mano? Foi Caralho Já tamo aí seu presente, mano Ô, que isso, velho Deixa eu ativar ele Ah, não, velho Agora... Ah, eu tô muito gato, velho Se liga Só uma dúvida, mano Pra eu ter noção se eu fosse Que foi isso aí por cima do Byakugan, né? Não, não Tá aqui, ó Ah, nossa, velho Caraca, gente Batei até ser morrer Ah, não, pô Eu sou ligeiro nessa ala Cê tá doido Ah, não Tô ligado, tô ligado Então, vamos seguir aqui, velho Que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu Aqui também teve a nossa luta, ó Aqui rolou a luta entre eu e o Hokage Por isso que tá aqui meio que destruído Uma parte do Vale do Fim e tal Pode crer Não tem nem árvore, mas Sim, então, mano Foi basicamente tudo destruído aí Mas então, mano Eu vou te mostrar na base Eu vou te levar na base da Zenon Na real Eu acho que nem compensa Eu te levar lá De toda forma, mas Você disse que é Jinchurik, né, mano? Sim, é Então, eu sou Jinchurik Do Seis Caldas, velho Ah, então A gente não precisa de você agora Mas depois eu vou precisar Desse seu chakra Você vai poder me doar 50% desse seu chakra Pra gente Tá revivendo A grande Gedomazo, né, velho Você tem que saber do que eu tô falando Não, sei Sim Então, mano Me segue aqui, velho E eu vou te mostrar o motivo O motivo dessa guerra ter iniciado Pra começar Olha aqui, ó Dá uma olhada Tá tudo destruído aqui pela frente Se tu olhar Tá literalmente tudo destruído Tudo destruído de lava Muita luta rolou por aqui Mano, rolou literalmente Uma mini guerra por aqui Então Servei muito a construída A aldeia da areia também Fui completamente devastada Com o Shiro Tensei Mano, lá por dentro Então, mano Toma cuidado, velho Que a galera aqui já tá toda forte, tá? Não, demorou Mas eu acho assim, Arthur Que, mano Um diazinho no servidor, velho Eu já fico também upado, mano Acho que um dia é o necessário, velho Eu te ajudo a upar também, mano Como eu te disse Eu sou o cara mais forte e rico Desse servidor, então Não, você é o Tony Stark Do mundo ninja, velho É tipo isso Ah, exatamente Exatamente Pra essa situação Eu tenho mais de 20 packs de rio Eu vou falar assim Ah, Arthur Qual o seu poder? Playboy, filantropo Inteligente Gostoso E vai falar isso aí Falando todas as coisas que ele é Tá ligado? Então, né, Maratula Aqui no mundo ninja, galera Exatamente, velho Mas então A base da cena não é essa daqui, velho Só ser reto aqui, ó E olha o que aconteceu A gente não queria guerra, na verdade Mas eles fizeram isso Os Kags fizeram isso aqui Então Acabou que a gente declarou guerra, entendeu? Não, com toda certeza, mano Se um Kag Logo vir mexer comigo Logo eu de Osasco Você acha que eu vou deixar isso daí Barato, filho? De Osasco Logo eu De Osasco Crazy em de Osasco Vou deixar parado Ah, não vou nem a pau, mano Tá mal Deixa eu te mostrar um pouco Do meu poder, velho Vai um pouco pra longe Pra eu te mostrar Olha Eu vou te mostrar um pouco Da minha força Pra você entender, tá? Bom, isso aqui Não é porque a gente é fraco Que a base foi destruída Na verdade Eles meio que destruíram a gente Como eu te disse Você viu que tava tudo destruído, né, mano? Então A gente meio que tava lutando Uma mini-guerra Entre aspas E enquanto a gente tava lutando Eles destruíram a nossa base, velho Então é isso que aconteceu Então você quer ver o meu poder agora? Mostra aí, mostra aí Então, velho Fica parado, mano Eu vou te mostrar o poder Do meu Rinnegan, mano Pode crer Ah, melhor ter de cara Ah, pode crer Trocou de lugar comigo, mano Sim, mano Eu tenho várias habilidades, velho Mano, eu tô com esse daqui Que eu não faço ideia do que seja, mano O quê? Ah, não é nada Eu acho que não dá pra usar Porque eu tô sem olho Mas, ó O que é? Esse daí, ó Deixa eu ver Ah, é O Amenhotep de cara também, velho Eu acho que eu dropei E você pegou sem querer, mano Mas você não consegue usar, não Não, é porque eu não tenho O Rinnegan Supremo Então, mano Uma coisa que eu ainda não te perguntei Qual o seu estilo, velho? Meu estilo? Deixa eu ver aqui Eu tô com o estilo Tá, eu acho que esse daqui Não sei qual é Papo Ah, esse aí é o estilo raio Beleza Aperta o shift aí Abre o menu, tá? Ah, entendi Então pega lá O estilo raio vai ser bem útil Afinal, você vai liberar o Tidoro Eu já tenho razen, gato Não tá aparecendo pra mim Pegar o estilo, velho Não tá? Ah, tá, apareceu, apareceu Aí, spin Pode crer Mano, se eu pegar o vento Fecha muito gostoso, mano Mas então Espero que você não me traia, tá, velho? Porque meio que Mais da metade da Z Não tá tentando me trair, velho Não, você é louco, mano Aqui é a irmandade até o fim Você tá maluco? Não, o cara me ajudou no começo Se eu chegar e apunhalar ele pelas costas Aí eu não vou estar sendo osasquense de respeito Então, mano Muita gente tá me traindo Ali o Kakuzu, sei daí, sei daí Caraca, nossa Quase que eu te mando sem querer, velho Pode correr, pode correr Deixa esse Kakuzu de lado Tá, tô correndo Vou pegar meu spin aqui, mano Que... Guardo todos os meus itens importantes O Arthur teve um problema, mano Qual? Veio um raio de novo, mano Calma aí Fecha o menu, velho Caraca, você é zarrado, hein, mano Sai daqui Pronto, pronto Ah, mano Tá me tirando Eu tô com muito chakra, velho Só que eu não vou te dar, tá, mano Eu quero que você... Até porque, mano Eu ajudei nenhum dos membros ao pai, entendeu Só ajudei o Lenny Eu acho que foi porque ele me ajudou A conseguir o Renegant Mas os dois membros eu não ajudei o pai Então você não vai ser diferente, entendeu Eu só te dei esse karma aí Não, tá suave, mano Eu só te dei esse karma aí Por conta daquela nossa missão Que você pegou sem querer, velho Mas não fosse por isso Eu nem tinha te dado isso Mano Foi o que eu falei, Arthur, mano Eu cheguei aqui pra ajudar você, tá ligado Ficou convocado pra ajudar Só que um diazinho no servidor, mano Certeza Um dia no servidor eu fico muito OP, velho Pode confiar, mano Então... Porque eu já vou... Eu já vou rushar no modo dos Ryuga, tá ligado E com o spin que eu pegar Eu vou fazer muito jutsu, mano Porque dessa Adam aqui Quanto mais jutsu melhor Pega o estilo fogo Ele é bom, não é? É sim, eu tenho o estilo fogo aqui Quer um dos jutsus do estilo fogo? Você, só que eu não tô conseguindo pegar Aí... Calma aí Tenta me atacar Depois eu te dou o estilo fogo Tenta me atacar Eita, frio Pode crer, mano Esse poder é forte É o mesmo do... É o mesmo do... Quatro caudas, né, mano? Do Son Goku Sim, sim E além disso No máximo do estilo fogo Você consegue uma materazzo também, velho A chamada do inferno Mas então Me segue aqui Que eu também vou te mostrar outra coisa Eu preciso que você prove Que você é forte Para ser um membro da Zeno, entendeu? E quando você não provar isso Você nunca terá meu respeito Quando você provar isso Eu vou poder te dar uma roupinha da Zeno Digamos assim, entendeu? Pode crer Com quem eu vou ter que ir rodar? Solta aí pra nós Solta aí pra nós Mas então É... Eu quero ser justo com você Então, antes de tudo Você precisa de uma espada forte Eu vou comprar uma aqui agora Pra você, tá ligado? Porque como eu disse Eu sou o cara mais rico do servidor Ah, não, mano Tipo, o Arthur chega assim Ah, você precisa de uma espada forte Mas pode deixar que aqui Eu tenho dinheiro sobrando Deixa eu comprar aqui Uma espada pra você Tá ligado? Não, mas o Arthur Pode ficar tranquilo, mano Que nessa ajuda Que você tá me dando no começo Depois eu vou Recompensar, mano Você tá me dando um item aqui E já já Eu também vou te dar uns itens top, mano Tá ligado? Ah, não Claro Que é assim que funciona a parceria, mano Então, mano É como eu te disse Ele aqui é literalmente A nova base da Zeno, tá? É, tem um baú secreto aqui Se você quiser usar Eu acho que eu não vou mais usar ele Ah, vem cá, me segue Ah, é o seguinte Bem aqui tem um baú com alguns itens Eu não consegui trazer tudo Pra minha nova base Porque meio que eu tô transportando Os itens pra minha nova base, entendeu? Mas bem aqui tem um baú com alguns itens Ah, se quiser pegar Tem vários rios de ouro Ali embaixo, ó No fundo, tá vendo? Pode crer Eu vou pegar um pé aqui, mano Pra comprar minha espada Pode crer Pode, pode pegar aí Mas então Eu sou literalmente Como eu te disse O cara mais rico do servidor Então Não tem muito o que fazer Não, vai nem fazer falta Tá ligado? Isso daí é o dinheiro do pão pro Arthur Exatamente Isso aí é o dinheiro do pão pra mim Então, mano Tá O meu menu realmente tá bugado, mano Entendi, mano Isso aí Isso aí é de boa, mano Depois a gente corrige Mas então, mano Uma coisa que eu preciso fazer Eu já cheguei meio que no meu limite De força Eu não consigo ficar mais poderoso que isso Então acho que é uma coisa que a gente precisa fazer É literalmente focar na sua força, entendeu? Demorou Então Meio que outra coisa, mano Como eu te disse Eu cheguei no meu limite de força Mas eu tenho um modo que eu ainda posso conseguir Que no caso seria Eu tentar fazer um Rinnegan Um Rinnegan não Um Rinne-sharingan Só que pra isso eu precisaria do Jinchurikida das escaldas, entendeu? Aham Mas assim Tem o Susanoo de Indra também, não tem? É, sim Mas o problema é que o Susanoo de Indra Só é pro Pro Receptor do Mangeki ou do Sasuke No meu caso Eu sou do Madara Pode crer Pois eu vou fazer uma reunião com todos os membros da Zeno Pra tá Fazendo duplas Duplas de 2, tá? Só pra realizar duplas de 3 Na escola Professor Pode dupla de 3 Exatamente Mas então Vai ser dupla de 2 aí E cada um vai atrás de um biju Tipo, conversando pelo Shukaku e tal Mas então Você tá vendo aqui Andando na água? Aê Aí, ó Consegui andar na água, velho Parabéns, mano Ué Eu nem sei como eu fiz isso Ah, beleza Mas então Aqui é onde o Naruto entra lá e tal Aqui tem a parada da cachoeira da verdade Você luta contra o seu eu e etc Então aqui veio aqui a base da Zeno Dentro ali da cabeça do Gil Que também tem alguns paus Se você quiser usar Tem uma banca de trabalho e tal Tem muita coisa aqui, tá? Pode crer, mano Eu vou usar bastante coisa Tá Agora você fez eu cismar aqui Com o bagulho da água Sério Eu tô que nem um doido agora Tendo andar sobre a água Caraca Eu acho que você andou no meu chakra, velho Você não andou, tipo, no seu mesmo, tá ligado? Mas então É Meio que agora você é um novo membro da Zeno Então já vou te comprar aqui a roupinha Eu ia pedir pra fazer um teste e tal Mas acho que isso nem vai ser necessário Afinal você já tá com karma e com Qual arma você pegou, velho? Eu peguei a A Gambai Então, mano Eu pego a A força do Ridan também Que eu vou te mostrar uma parada bem da hora E também tem um certo problema de você usar a Gambai, mano Qual? Meio que a Gambai é uma espada dos Uchihas Apenas os Uchihas podem usar, entendeu? Ah, pode crer, né, mano? Então acho que seria melhor pra você a força do Ridan Até porque Como você é um Ryuga Você meio que é focado em luta de longe Opa, devolve meu dinheiro Devolve meu dinheiro Aê, GG Agora toma aí, ó Pra ti Toma isso Lindo, tá vendo? Deixa eu ver Deixa eu tirar minha roupinha da Rinata, né, mano? Que isso, mano A roupinha da Rinata, olha Ah, não Olha isso Olha minha mão, doido Nossa Agora eu tô pronto pra guerra, filho Cê é louco Não, então Agora eu vou ser oficialmente um novo membro da Zeno Minha roupinha é branca Porque eu sou o líder, entendeu? Tô ligado E o vice-líder também tem uma roupinha branca Então Se você ver algum membro da Zeno com roupinha branca Você deve ter respeito com ele, entendeu? Porque eu não sou superior Demorou Mas atualmente quem é a Zeno? Então Eu não sou um grupo de pessoas Eu não posso te falar aqui porque tem alguns espiões entre nós Mas Depois eu te conto quem são, tá? Não, demorou Sem problemas Então qualquer pessoa que eu vi assim no servidor Com roupinha da Katsuki É porque é da Zeno, tá ligado? Exatamente Outra coisa Se encontrar o Hokage, etc Eu recomendo que você fuja Você não tem nenhum pouco de força ainda Pra estar lutando contra ele Não, com toda certeza O Hokage, ele é o Jinchuri que dá nove causas? Exatamente Sim, sim Eu tinha visto isso antes Mas ele é muito, muito poderoso Eu já tive algumas lutas com ele Duas lutas, pra ser sincero E, mano, ele é bem forte Eu tenho que admitir isso, velho Eu tive que me juntar ao Lenny pra derrotar ele De toda forma, eu acabarei com ele sozinho, né? Mas Eu tenho que admitir que ele é poderoso Mais um, Lenny Lenny não Crazy, velho Seja bem-vindo, né, mano? Aí você tá deixando o Lenny Dez vezes mais bonito, né, mano? Não, então Primeiramente, cara Eu comecei a jogar LOL E tem uma parada de Lenny, tá ligado? E também tem o Lenny do Lenny também Tá ligado? Entendeu? É por isso que eu tô confundindo Mas então, mano Seja bem-vindo a Zenon Vai ser um novo membro da Zenon, cara Então É isso, né, velho? Agora Não, mas assim Vamos fazer assim, galerinha Mano, quando esse vídeo aqui bater 100 likes Eu já solto episódio 2, tá ligado? Eu vou pá Qualquer coisinha, mano Eu não sei se pode Mas eu vou conversar com o Polar Se eu vou fazendo umas lives No sitezinho roxo, tá ligado? Então eu vou fazer umas lives Lá no site roxo Tentando pá Que tá aparecendo aí na tela Nesse exato momento E rapaziada, mano Então agora eu conto muito Com o feedback de vocês Que assim que bater 100 likes Eu já solto episódio 2 É isso aí Já tô apanhando aqui Antes de começar o episódio 2 Mas enfim, Tropia O vídeo de hoje foi esse daqui mesmo Foi mais uma apresentação Agora eu tô finalmente Na Naruto Storm Guerra 3 E é isso, galera Mano, conto com o apoio de vocês Quem quiser falar comigo Minhas redes sociais Aparecendo aí na tela Se inscreve-se no canal E ativa o sininho Porque, mano Falta apenas 100 pessoas Pra gente bater, mano 11 mil inscritos, galera Então tamo junto aí Muito obrigado a todos Se tem alguma coisa pra falar aí, Arthur É... Sumidão É isso aí, galera O canal do Arthur tá na descrição Valeu, Arthur, por participar aí, mano Pela oportunidade Tamo junto aí, mano E é nóis, tropa E é isso aí, gente E é isso aí E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri